Isso é para você entender que não quero te ver perto do meu filho São muitos O que você tem? Por que essa cara? Que isso? Que que é isso? Foi por sua culpa que o Nando bregou comigo Você é uma maldita que me está quitando tudo Não me acertou o problema, perdoname Minha, não passa O que eu ia dizer? Então, Kenzie, está saindo com o meu marido, não é? Sabe o que pode acontecer com você por isso? O mínimo que pode acontecer é eu quebrar a sua cara E pode se preparar porque você vai ficar grávida com um filho sem pai Porque esse que eu tenho no meu ventre precisa dele E não vai dividi-lo com nenhum outro Sua hipócrita vagabunda Porque agora ele sabe o tipo de mulher que você é E agora ele entende Que o lugar dele é ao lado de uma mulher como eu Não ao lado da filha Da mulher que matou o pai dele Isso é para você não voltar a falar comigo assim E isso é para você aprender a não falar mais da minha mãe E você é a pior pessoa que eu já conheci na minha vida E tudo que eu sinto por você é nojo O Damião não pensa igual a você Cala essa boca E isso é para você aprender A nunca mais se meter com aquilo que é meu Espera, o que acontece com vocês duas, hein? Oriana, Estrelinha Até quando vai continuar esse conflito, hein? Até quando? Ela me molhou E ela me deu uma bofetada E dou de novo Ah não Duas bofetadas no mesmo dia, não Estúpida Eu vou te matar Me larga, me solta Quantas vezes eu tenho que te dizer para ficar longe do meu namorado? Perdão, Helena Foi sem querer Ah, foi sem querer Não Eu te avisei, Ana Eu te avisei Eu te disse para não se meter comigo Eu também te avisei para não se meter comigo Não se mete comigo Ah, ah Ah